Começando mais um podcast do GMC Online, direto do estande da Unimed Maringá, aqui na Espoingá 2024. Eu recebo hoje no nosso estúdio o Leandro César, que é expositor aqui da feira e trabalha numa barraca de frutas exóticas. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Leandro, eu tive a oportunidade de passar ali e conhecer a barraca de vocês. Que variedade incrível de frutas que vocês têm? Ah, ali tem mais ou menos 50 tipos de frutas. E são frutas que vocês consideram exóticas, é isso? Isso. A maioria das frutas é exótica. Importadas, nacionais, mas a maioria é exótica. Tem a pitaia, que é uma das mais vendidas. Tem o mango chin, que é nacional. É, ele é de origem asiática, mas tá sendo produzido aqui no Brasil. E sai bem. A pitaia que vocês têm lá, ela é diferente da que a gente tem aqui na região, né? Qual que é a diferença? É, porque a pitaia aqui, a nossa pitaia, vamos dizer assim, é a que é a vermelha. A pitaia, ela não tem muito sabor. Agora, a colombiana, que é aquela amarela que você provou, aquela lá é super doce. Acho que é pelo clima, né? Que lá na, dizem lá na Colômbia, ela só tem na Colômbia e no Equador. Lá, enfim, ela necessita do frio e do quente ao mesmo tempo. Aham. Daí... Dá pra dizer que aquela lá é a original. É, aqui, então, aqui os produtores aqui no Brasil, eles não chegaram no Pris, que fala Pris, né? Pra doçura da fruta. Mas já tem dela aqui no Brasil, mas não é tão doce, igual a colombiana. É, pra quem não viu ainda, ela é amarela e ela tem uma casca assim, mais rústica, né? É, tem uns espinhos, é isso mesmo? Tem, tem uns espinhos. Aham. Se você não sabe, se você for lá pegar a fruta, você vai tomar uma espinhada. Olha só. E você citou também o mangostim, que é aquele fruto preto, é isso? Isso, aquela pretinha. Ele é conhecido como o fruto da rainha? Isso. Por que que tem esse título? Porque na rainha Elizabeth, na época, né, aprovou, deu no quintal dela lá no palácio. Aham. Daí ela aprovou e falou que nunca tinha visto uma fruta tão saborosa como aquela. Daí ficou conhecido como a fruta da rainha. Não, e ela é saborosíssima mesmo. Não, é uma delícia. E ela tem uma textura muito macia, muito diferente também, né? E ela, você viu, naquela hora que eu te mostrei, ela tem uns cravinhos, que os cravinhos falam quantas frutas, quantos gominhos tem dentro da fruta. Olha só, que legal. O que mais que vocês têm lá? Tem o Kiwi Gold, que ele é amarelo, a copa amarela. Tem o maracujá doce, que ela é diferente, ele não tem acidez. Daí tem aquela, aquela, tem a tangerina com acerola, que a gente chama de tangerola, mas o nome dela é mandarino. Aham. Que é da Espanha e do Uruguai. Tem avocado, tem a pera com maçã, a pera asiática. Tem várias oportunidades de fruta. Você falou que são quantas, mais ou menos? Hoje ali, hoje já tá, desde quinta-feira começou a feira, né? Hoje tá chegando mais uma carga. Hoje ali deve ter mais ou menos uns 30 tipos de fruta. Mas a gente vem com sempre de 40 tipos pra 50. Quando é igual, quando a gente chega, hoje a gente chama de 50 tipos de fruta. É que foi vendendo. Sim. Daí a gente pediu uma carga ontem, vai chegar entre hoje ou amanhã. Hoje de madrugada ou amanhã cedo. Que legal. E você trabalha com frutas há quanto tempo já? Eu tenho 25 anos já com fruta. 25 anos? Sempre com as exóticas ou não? Não. No começo era, o fruto exótico começou a aparecer agora, né? Aham. Uns 7, 8 anos pra cá, 10 anos. Pra cá começou. E como é que é trabalhar nesse universo? Quando você chegou pra trabalhar nessa área, você já conhecia as frutas? Não, já conhecia. Mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com a fruta. Entendi. Daí você trabalha com um cara mais experiente, aí você vai pegando a manha daqui, pega a manha dali e vai vendendo. Que legal. E vocês são de São Paulo, é isso, né? São Paulo, isso. E qual que é a rotina de vocês? É muita feira, saindo de Maringá já vão pra outro lugar? Como é que é isso? Então, daqui de Maringá a gente vai pra Tibaia, pra Florianópolis e pra Minas Gerais. Sempre na estrada, então? Sempre na estrada. Fica 2, 3 dias em casa, 15 dias em casa, depende do dia, do mês. Agora começou a temporada, então é um evento atrás do outro. E um dos motivos que levam as pessoas ali, que chama a atenção, né? É que vocês oferecem uma degustação, né? Isso é importante pro cliente conhecer, pra saber qual fruta que ele vai querer levar. É uma estratégia de venda de vocês? É igual quando você foi lá, eu te abordei. Daí a gente começa a trabalhar, que é prova esse, prova aquele. Ó, isso aqui é uma fruta diferente, é uma fruta importada. Daí tem essa laranja, daí assim vai. E eu até perguntei lá pra sua chefe na barraca agora há pouco, eu falei, mas como é que é? Não dá prejuízo? Porque parece que tem gente que vai ali, come um monte e ó, vai embora. Não, acontece, acontece de pessoal ir lá e comer e falar, ah, daqui a pouco eu volto. Muitas vezes ninguém volta, mas tem os tregueiros que voltam. Aí eles voltam e falam, ah, não falei que eu voltava? E assim vai. E tem que ir dosando também, né? Com certeza. Legal. Você não pode ficar todo igual, você mesmo viu, a patroa lá, ela fica olhando. E tem que ficar alguém olhando pra não deixar os meninos cortar. Senão vai tudo embora. Eles cortam mesmo. Eles cortam. Eu também corto. E você que conhece toda essa variedade de frutas ali, você tem a sua preferida? Vou te falar a verdade, eu levo pra casa as frutas porque é quando minhas filhas pedem. Meu filho, mas eu fico ali já tão enjoado. Eu fico toda hora ali, eu tô cortando pra uma, cortando pra outra, eu também tô comendo. Mas assim, pra mim todas. São muito saborosas, né? É um prazer pra você trabalhar nessa área? Com certeza. Por quê? Ah, você trabalha com o público, viaja pra cá, viaja pra lá. Tá sempre conhecendo gente diferente, culturas diferentes, né? Sim, e conhecendo a variedade da natureza. A gente às vezes não tem nem ideia do tamanho da variedade que a gente tem, né? É verdade. Eu, quando eu vou viajar, eu fico pra lá e pra cá, olhando as paisagens. Passando a maioria da viagem acordada, eu vendo as coisas. Tá certo. Leandro, deixa um convite, então, pro pessoal passar lá, conhecer a barraca de vocês. Então, espero vocês. Tamo aqui desde até domingo. E vamos lá comer umas frutas, comprar alguma coisa com a gente. Nem que for uma laranjinha, mas tá bom. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Bom trabalho lá pra vocês. E esse foi mais um podcast do GMC Online, direto da Sponga 2024. Até a próxima. Tchau.